Verdades Secretas 2, último capítulo. Ariel vinga a morte de Lyman. Eu queria te destruir. Agora eu sou o dono da agência. Fora daqui. Daqui. E qual será o destino de Edith? Agora essa reserva de voo que você pagou para mim e dela. A gente vai embora. Amanhã, depois de Vem Que Tem na Globo. É um voo fretado em nome de Arlete Brito Lavater. Ela embarcou sozinha com um menino e não pediu para esperar. Último capítulo de Verdades Secretas 2.